Olá, meu nome é Thiago Queiroz, sou pai de três, educador parental, e hoje a gente vai conversar sobre como lidar com a raiva, tá bom? Porque se a gente tem dificuldade, imagina os nossos filhos. Então vamos lá, assim, isso é uma pergunta muito recorrente que eu recebo nas minhas redes sociais. De fato, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a raiva dos seus filhos, tá? E eu entendo que determinado tipo de comportamentos raivosos, agressivos, eles sejam um pouco assustadores pra gente, a gente fica meio ressabiado. A gente, né, acabou assim, nossa memória mais recente, era aquele bebê fofinho, que, né, soltava punzinho, dava rotinho, a gente tirava o bafinho de leite, aquela coisa fofinha, e de repente a criança tá com raiva, tá agressiva, e quer bater em você, e aí você fica, que que é isso, bicho? Como assim? E eu entendo que é difícil a gente lidar com isso, mas a gente precisa entender que o primeiro passo é entender que nós não sabemos lidar com a raiva. Nós, adultos, não sabemos lidar. Portanto, como que nós, que não sabemos lidar, vamos de fato ajudar os nossos filhos a lidarem com a própria raiva? Pois é, não rola, né? O que acontece é que, historicamente, nós temos uma grande dificuldade de lidar com os sentimentos considerados negativos. Porque, assim, todos os sentimentos são verdadeiros, são humanos, e são dignos de acolhimento, vamos colocar assim. Eu tô falando de sentimentos, tá bom? Mas a gente, desde criança, é ensinado que alguns sentimentos não são bem-vindos, como raiva, como inveja, como frustração. E a gente leva isso, né, pela nossa vida inteira, até a vida adulta. E aí, mesmo nos dias de hoje, adultos, quando a gente passa por alguma situação e a gente reconhece que a gente tá sentindo raiva, a gente automaticamente se sente mal por isso. e tenta, né, esconder isso lá dentro, ou tenta botar pra debaixo do tapete. Isso é um sentimento normal, sabe? E a gente deveria ter sido ensinado lá no início a entender que todos os sentimentos são válidos e dignos de acolhimento. Mas como a gente não aprendeu isso, tá na hora de aprender agora. E uma das melhores formas, dos melhores convites que a gente tem pra rever a forma como nós entendemos os sentimentos negativos é depois que a gente tem filhos, porque a gente começa a ver aquela coisinha linda, fofinha, maravilhosa, tendo seus acessos de raiva e falando assim, pô, peraí, o meu filho não é uma criança má, sacou? Não é tipo um filme de terror que o meu filho é mal e ele é, sei lá, essencialmente mal. Não é ele tá passando por aquilo, então será que a gente pode pensar de uma forma diferente sobre isso? E pode sim. Ah, mas pô, você tá falando então que a gente tem que acolher a raiva? Se você ficar com raiva e bater na pessoa, então tá certo isso, é normal? Não, gente, olha só, existe uma grande diferença entre sentimentos e ações, tá bom? Eu tô falando de sentimentos. Uma reação dessas de que acha que quando eu falo que eu tenho que acolher raiva é porque eu tenho que aceitar a violência física, é mais uma evidência de que nós não conseguimos ainda entender o que são os sentimentos humanos. Quando eu falo de sentimento, é aquilo que tá aqui dentro, ó, que bate aqui. Cabe a você deixar isso extravasar ou não. Inclusive, eu vou falar mais sobre isso aqui mais pra frente no vídeo. Mas o que a gente tem que entender é que os sentimentos, eles acontecem. E a gente não pode se sentir envergonhado por aquilo que a gente sente. A gente entra num alto flagelo muito louco quando a gente sente alguns tipos de sentimentos que a gente já começa a se punir internamente na nossa cabeça porque aquilo é errado. E aí você tá sofrendo duas vezes, né, por aquele sentimento que provavelmente é um sentimento negativo porque ninguém julga sentimentos ditos positivos. E você vai tá sofrendo porque você tá se julgando e, sabe, assim, é um negócio muito louco. E eu queria muito gastar esse tempo inicial desse vídeo falando sobre isso. Que, assim, a gente tá falando de sentimentos, não de ações. Então, se eu sinto raiva de alguém, eu preciso olhar pra essa raiva. Eu não posso fingir que ela não existe, sabe? A gente não resolve nada fingindo que aquilo não existe. Então eu preciso olhar, encarar esse sentimento sem medo, sabe, sem vergonha. Olhar pros olhos desse sentimento e falar assim Oi raiva, tudo bem? Deixa eu ver você aqui. Deixa eu entender por que que você apareceu agora aqui. Do nada eu sei que não foi. Então vem aqui, vamos conversar. Por que será que você tá aqui comigo agora? E é aí que entra uma coisa importantíssima que é a comunicação não violenta, que é uma das ferramentas que mais me ajudaram a criar essa consciência sobre os meus sentimentos. É entender que um sentimento, ele é um reflexo de uma necessidade não atendida. Então, peraí, deixa eu entender. Você, eu tô sentindo você aqui, né, dona raiva, você tá aqui comigo. O que que tá faltando aqui? O que que eu gostaria de ter, né, em termos de necessidade, que não tá sendo atendida e por isso que eu tô sentindo essa raiva. Portanto, a raiva que eu sinto não é culpa de uma terceira pessoa. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. Digamos que você tem um grande amigo ou uma grande amiga e vocês rotineiramente se falam, né, assim, frequentemente vocês se falam bastante no WhatsApp, onde quer que seja. E você começa a perceber que essa pessoa, ela tá um pouco distante de você. E que essa pessoa começa a conversar, você começa a ver que essa pessoa tá conversando muito com outras pessoas, mas que parou ou reduziu a frequência com a qual ela conversa com você. E aí você começa a sentir raiva disso, tá bom? Então, assim, caramba, eu tô sentindo raiva. Ô, dona raiva, peraí, eu tô sentindo raiva, mas a raiva é culpa desse meu amigo que não fala mais comigo. Não é bem aí. Quando você para e toma o tempo pra entender o que é a raiva e entender que um sentimento, ele é o reflexo de uma necessidade não atendida, você começa a decodificar isso e entender que, não, peraí, eu tô sentindo raiva desse meu amigo aqui porque eu tinha uma necessidade de me sentir importante pra ele. Eu preciso, eu tenho essa necessidade de estar próximo a ele, eu tenho essa necessidade de ser visto e reconhecido por esse meu amigo que eu tenho tanto apreço. E a partir do momento que essa minha necessidade não é atendida, eu sinto raiva. Mas essa necessidade é minha, não é do meu amigo. Esse sentimento é meu, não é do meu amigo. E a partir daí, a gente começa a entender que a gente precisa mesmo olhar pros nossos sentimentos, que a gente precisa mesmo enxergar o que que tá acontecendo, mesmo que esses sentimentos sejam considerados negativos. Então, fizemos esse preâmbulo aqui sobre sentimentos, sobre a raiva. E a partir daí, a gente começa a entender um pouco mais sobre como que funciona a raiva com a gente. Aí sim, a gente pode ajudar os nossos filhos a lidarem com a raiva. E como que a gente ajuda? Primeiro, não diminuindo o que eles estão sentindo, não fazendo com que eles se sintam envergonhados, humilhados por estarem sentindo raiva. Esse é o grande lance. A gente precisa entender que eles não podem passar pela mesma coisa que a gente passou e achar que raiva é algo que eles têm que botar lá pra dentro, debaixo do tapete. Não, a gente precisa entender, fazer com que eles percebam que a raiva é refleto dessa necessidade não atendida e ajudá-los a identificar qual foi essa necessidade não atendida. E aí acontece uma coisa importante. Quando a gente fala de raiva, normalmente, principalmente quando criança, a gente sabe que as crianças não têm aquelas travas sociais, elas não têm aquelas ferramentas que as impedem de controlar tão bem os seus impulsos. Ou seja, se você hoje, adulto, sente raiva de alguém, gostaria de dar uns bons tabefes naquela pessoa, naquele ser humano ali, na maior parte do tempo, considerando ali que você está nas condições normais de temperatura e pressão, você vai se controlar e não vai dar um tabef na cara daquela pessoa ali, daquele cidadão ali, não é verdade? Mas o seu filho talvez não, porque o seu filho ainda não desenvolveu todo esse controle sobre os seus impulsos, ele não tem todas as ferramentas ainda plenamente desenvolvidas, então pra ele é mais difícil. Então, normalmente, a gente associa raiva à agressividade, sendo que as duas coisas são naturais, e a gente só precisa ajudar os nossos filhos a lidarem com essa raiva de uma forma mais saudável, ou pelo menos mais socialmente aceita. E como é que a gente faz isso? Existem duas vertentes, né? Existe a vertente das pessoas que entendem que você tem que extravasar ela de uma forma física e de formas que sejam aceitáveis, e as pessoas que acham que você tem que criar mecanismos para lidar com a raiva, com os seus sentimentos, e se acalmar em relação a eles. E aí que essa primeira abordagem, que seja essa coisa mais catártica, que as pessoas falam, não, vai lá, bate no travesseiro, soca, quebra um prato, bota pra fora. Essas coisas, elas... Tem pessoas que falam que, enfim, essas coisas ajudam, né? Mas existem muitos estudos, assim, estudos já antigos, inclusive, que mostram que... não ajudam muito, não. As pessoas continuam sentindo raiva, mesmo depois de ter essas experiências catárticas, sabe? E que, na verdade, você não tem muita contribuição quanto as pessoas que fazem prática de... ou meditação, ou de respiração controlada, que seria essa segunda abordagem. Mas aí eu queria fazer um grande parênteses aqui, porque a gente está falando disso pra adultos, né? Esse vídeo, ele é pra ajudar adultos e crianças, tá bom? Porque é ajudando adultos que a gente ajuda criança. Mas a gente precisa entender que, quando a gente está falando com crianças, eu, particularmente, acho que algumas dessas ferramentas que sejam de extravasamento da raiva, elas são importantes, sim. Principalmente quando você tem uma criança que não está ali plenamente desenvolvida e entendendo como funcionam essas ferramentas de se acalmar. Então, assim, uma criança de dois anos, por exemplo, eu acho que é válido, sim, você ter um travesseiro pra você ajudar aquela criança a descarregar a raiva dela. Porque ela ainda não consegue entender muito bem como que vai ser esse negócio de respiração, de meditação. Você não consegue segurar uma criança sentada no lugar, né? Uma criança de dois anos. Então, vamos entender que existem ali as limitações pelo desenvolvimento da criança. Então, às vezes, isso ajuda, tá? Eu costumo achar que é importante pra criança passar por isso. Então, seja um João Bobo, seja um travesseiro, pra essas crianças pequenas, eu acho que isso pode ajudar. Agora, pras crianças que são mais velhas e pra nós que somos adultos, eu acho que é super importante a gente entender que a gente tem muitas outras ferramentas que vão ajudar a gente a lidar com essa raiva, mas não varrendo elas pra debaixo do tapete, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, técnicas de respiração acompanhadas, sabe? Se o seu filho tá com muita raiva, filho, eu acho que você tá com muita raiva, você tá muito nervoso, eu tô vendo aqui que você tá com raiva, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar, vamos respirar um pouco, vamos sentir essa raiva, vamos olhar pra essa raiva, entender o que que tá acontecendo, mas vamos respirar um pouco pra gente se acalmar. E aí você tá fazendo o quê? Você não tá falando que a criança tá errada, que ela deveria sentir vergonha por aquilo que ela tá sentindo, que ela é má por aquilo que ela tá sentindo, não. Você fala, filho, vamos aqui, vamos respirar comigo. E existem muitas técnicas adaptadas pra crianças, né? De respiração, então tem a técnica de cheirar e assoprar a florzinha, tem a técnica de assoprar a vela. Então assim, tem todas essas coisas que ajudam a criança a entender como que é você fazer uma respiração mais profunda, né? E você vai, pá, respira, inspira. Essas coisas ajudam a criança. Outra coisa que dá pra fazer também é contar, né? A gente também, enquanto adulto, deveria contar muito mais pra poder controlar a nossa raiva e a gente poderia ajudar os nossos filhos a também fazerem isso, né? Então é, filho, vem cá, senta aqui comigo, vamos contar até cinco? Vamos contar até dez? Aí você vai até onde o seu filho conseguir contar. E isso também ajuda a gente a se acalmar. Existe também o dar um tempo, né? Você não precisa falar pro seu filho respirar, pro seu filho contar até mil. Você pode só falar assim, filho, vamos dar um tempo? Senta aqui com o papai, senta aqui no sofá, vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos entender o que que tá acontecendo e aí a gente vai conversar. Isso também ajuda, né? E sabe que tem uma coisa que ajuda muito também é a gente adulto e as crianças é escrever, tá bom? Se você tá com muita raiva, se tá sentindo alguma coisa muito grande dentro de você, escreva, faça um diário. A gente fazia isso quando era criança, parou de fazer quando era adulto, mas isso tem uma potência tão grande de criar consciência sobre aquilo que tá acontecendo com a gente e a gente tá perdendo essa oportunidade de tá entrando mais em contato com o que tá aqui dentro. E a gente pode fazer isso também com os nossos filhos. A gente pode pedir pra eles escreverem, caso eles saibam escrever, mas se eles não souberem, não tem problema. A gente pode pedir pra eles desenharem. Existem muitos benefícios em você falar assim, filho, eu tô vendo que você tá sentindo muita raiva, eu tô vendo que você tá muito bravo, o que você acha da gente desenhar isso que você tá sentindo. Mostra num papel pra mim o que você tá sentindo. Isso também ajuda a criança a construir essa noção sobre o que tá acontecendo com ela e se acalmar nesse processo. E por último, é claro, tem o cantinho da calma. Não confundam jamais com o cantinho do pensamento, tá bom? É o cantinho da calma. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso de uma forma bem aprofundada, eu não vou falar sobre isso tudo aqui, mas é um lugar pra você convidar o seu filho aí pra que ele se acalme, pra que ele entenda o que tá acontecendo com ele. Lembre-se, é um convite. Você não está mandando o seu filho ficar 10 minutos lá se o seu filho tem 10 anos. E aí você pode falar assim, filho, eu acho que você tá com muita raiva aqui, você tá muito irritado, muito angustiado. O que você acha de dar uma passadinha lá no cantinho da calma, pra você se acalmar um pouco, pra você respirar e entender o que tá acontecendo? Isso pode ajudar muito os nossos filhos aqui em casa. Os meus filhos adoram ir no cantinho da calma porque é um lugar positivo, é um lugar que se vai para se sair melhor ainda. É um lugar que foi construído com eles e que faz com que eles se sintam bem, tá? Não faz com que eles se sintam humilhados, ridicularizados, maus. Então assim, é super positivo. E eu sei que pra você implementar isso, acho que cabe também dar esse aviso aqui, pra você implementar isso nas primeiras vezes, vai ter resistência, é claro, a criança não vai querer, não vai achar sentido naquilo, mas lembre-se que o cantinho da calma você também precisa fazer um treino pra que a criança entenda a importância daquilo. Então vocês podem utilizar o cantinho da calma fora dos momentos de crise. Ou seja, se você tá numa hora normal ali, e fala assim, hum, eu acho que eu tô me sentindo um pouco irritado, eu acho que eu vou pro cantinho da calma, posso ir lá no seu cantinho da calma, Dante? Ah, pode ir lá, papai. E aí se você começa a fazer nessas práticas fora dos momentos de crise, e quando a crise chegar, vai ser meio que automático, a criança vai entender que aquilo vai ajudar de fato ela. Bom, é isso, né? Lidar com raiva, com sentimentos de uma forma geral, não é fácil, e eu queria muito que você comentasse aqui o que você acha disso tudo. Você aí sabe lidar bem com a sua raiva, será que você tem ajudado o seu filho de uma forma eficiente a lidar com a sua própria raiva? Eu sei que é uma coisa que as pessoas ficam muito sempre afobadas e querendo uma solução mágica, mas eu acho que a gente precisa cavar aqui dentro, entender primeiro, para depois passar para os nossos filhos, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece, ajuda a divulgar ele por aí, manda para o WhatsApp, manda para o DM das pessoas aí, manda para quem você acha que está precisando, para quem você acha que está com dificuldade de lidar com a sua própria raiva ou com a raiva do seu filho, e você vai estar ajudando pessoas cada vez mais, tá bom? Se você gosta também muito desse conteúdo que eu faço aqui, você pode tornar esse trabalho cada vez mais possível. Você pode ser um apoiador do meu trabalho. Indo lá no apoia.se barra paizinho vírgula, você a partir de 15 reais mensais se torna um apoiador do meu trabalho. E você vai ter acesso a recompensas como o grupo do chat do WhatsApp, que a gente vai lá fazer sempre conversas de acolhimento, a gente se ajuda, uma rede de apoio virtual para os apoiadores do paizinho vírgula. Você também vai ter uma participação ativa na sugestão de pautas, de ideias para vídeos, para conteúdos que eu faço. E tem a grande novidade maravilhosa, a partir de 25 reais por mês, você também participa dos meus encontros virtuais mensais. E o que é isso? São rodas de conversa que eu faço mensalmente só para os membros apoiadores e que vão lá e a gente vai fazer essa roda de acolhimento, de escuta, de ajuda, de apoio, de conhecimento, de tudo. São trocas lindíssimas que têm acontecido. E se você quiser apoiar o meu trabalho dessa forma, você também vai ser beneficiado. Tá bom? Se você quer ajudar de outras formas também o meu trabalho, você pode ajudar divulgando esses conteúdos. Se inscreve no meu canal no YouTube, me segue no Instagram e ajude também que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Tchau.